Quando é pra acontecer o destino nos prepara Seja numa fila de cinema, tá na padaria Esse cupido tem mestrado, ele entende dos Paraná Olha eu e você, essa linda lua e o mar E um violão Eu não sei o coração Desculpe a voz desafinada Eu não percebi O amor está no ar, você se perde no olhar E tudo ao seu redor se desfoca e você cega Faz coisas ruins, mas olha aí O tempo inimigo faz as horas E não importa, a gente inventa Se o cenário amanhã não estiver assim Parece mágica, é, mas é você e eu Correspondendo a cada gesto Eu gramei Escamparado está Que o amor está no ar Oh, que o amor está no ar Oh, que o amor está no ar Parece mágica, é, mas é você e eu Correspondendo a cada gesto Correspondendo a cada gesto Eu gramei Escamparado está Que o amor, que o amor está no ar Que o amor está no ar Que o amor está É, mas é você e eu Correspondendo a cada gesto Obrigado.